Para mim tem que ter penas duras, é de autoria minha uma lei em Santa Catarina que aquele que for condenado pela lei Maria da Penha fica durante cinco anos sem poder prestar serviço algum para o poder público. Então o machão que gosta de bater em mulher tem que saber que além de ele responder o processo, depois ele tem ainda alguma coisa a apagar. Porque daí só assim a gente vai começar a pensar, eles vão começar a pensar em agredir qualquer coisa. E por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte, esse negócio de briga de marido e mulher e ninguém mete a colher, não é mais verdadeiro. Se eu sei ou ouço que o meu vizinho está agredindo, eu passo também a ser responsável por aquilo lá. E não é só na necessidade de ir lá e salvar, mas de comunicar às autoridades que isso está acontecendo. Obrigado. 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 Obrigado.